Quando nada mais restar, na dor da desilusão De volta no programa Movimento E olha que personagem especial, aqui no programa Movimento Ela vem pro Samba de Bamba, vem abrir temporada aqui em Recife É a cantora, pianista e compositora Joyce Cândido Boa noite Joyce, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, prazer estar com você Prazer voltar pro Samba de Bamba Você esteve aqui o ano passado, né? Eu na verdade participei de duas edições do Samba de Bamba Mas foram em Brasília e Curitiba Vai ser a minha primeira vez em Recife Ah, mas que bom, que legal Qual a expectativa que você tem pra esse show aqui, Joyce? Eu primeiramente tô super feliz com o convite Eu tô abrindo a temporada de Recife Eu sempre abro as temporadas e sempre foram muito boas Tanto com a parte crítica, com o público Casas cheias, sempre foram muito bem recebidos Então a minha expectativa é a melhor possível Tô super feliz de participar desse projeto De fazer a abertura desse projeto E também fui ir pra Recife, né? Que não era novo, eu estive me apresentando Nessa cidade, já fui visitar, adorei Tô muito feliz por poder cantar aí Mas que bom, nos fale um pouco sobre a sua música, Joyce Bom, esse novo trabalho se chama Filo Trato É o nome do meu show É o nome de uma música que eu compus E João Cavalcante cantou comigo Ele é um sambista da nova geração do Rio de Janeiro Filho de Lenine, que é de Recife, não é? Então esse é o nome do meu espetáculo E tem outras composições minhas Em particular, com Dade Carvalho, com C.M. Sá Alguns compositores fizeram músicas pra eu gravar Então temos também clássicos de Chico Buarque Gilberto Gil O episódio tá super bonito E esse material, esse show Eu pretendo que vire disco Mas a princípio eu tô gravando as músicas separadamente Vou começar a lançar isso aqui dessas músicas Então, vai fazer um trabalho inverso Vou lançar o CD depois Entendeu? Ô Joyce, você tem viajado muito Principalmente a Europa, né? Sim, o ano passado, 2016 Foram 15 shows Ou 18, agora não tenho mais certeza Foram 18 shows 8 países Foi, assim, super legal Fizemos muitas coisas República Checa Hungria Itália França Alemanha Portugal Espanha Muita coisa legal Que legal E tem sido muito bom Porque eu sempre levo o samba Sempre tô levando esse trabalho, né? E tem dado no certo Ô Joyce, e qual a importância pra você Que é do samba Que vive o samba A importância do projeto Samba de Bamba? Ah, esse projeto eu adoro É uma maneira de... É uma maneira de... A gente tem que levar o trabalho Pra uma cidade que a gente não levou ainda Né? Com essa estrutura que o projeto oferece Você tem condições de levar o seu trabalho Muitas vezes a gente acaba voltando pra aquela cidade É um trabalho de formação de público Muito importante pra nós É, temos poucos projetos como esse no Brasil Né? Que ainda dão espaço Para os artistas do samba Então, realmente É uma iniciativa que eu admiro muito E espero que não acabe Que continue E que a gente cada vez vai vir pra mais lugares Ô Joyce, e como você classifica O momento do samba No nosso país No nosso Brasil? Ah, o nosso Brasil tá tão difícil, né? Pro samba não pode ser diferente Eu acho que É... Apesar de ter tido um... É... Um crescimento, né? Teve uma coisa de Reviver a Lapa, né? No Rio de Janeiro Que tem acontecido já há uns 10 anos E os novos artistas começaram a ocupar a Lapa E a Lapa teve um... É... Restauraram os lugares E reabriram E abriram novos parques Então, isso tem Tem um movimento muito interessante Mas, assim Falando do Brasil Eu sinto ainda que o samba Ele não perdeu todo o seu espaço Mas ele perdeu muito espaço Pra outros estilos, né? Hum... Como pro sertanejo Sim Ou em vários outros estilos O samba hoje não é o carro-chefe do país A gente sabe que não é mais a música mais popular Do país Sim E a minha tentativa E eu sei que os artistas da minha geração É sempre trabalhar com o resgate Da nossa... Do nossa música Do samba Dos nossos compositores De raiz E sempre trazer o novo Novas composições Novas interpretações Pra conquistar Um novo público É... Renovar o público, né? E... Então... A gente tá sempre nesse intenho Nesse trabalho Mas, realmente Não é o momento mais profício do samba Né? Eu acho que a gente teve uma mudança Na educação É... Enfim A própria educação do país Mudou muito, né? A Joyce tem uma preocupação especial Com a qualidade Até porque Ela é formada Em piano, né? No Conservatório de Marília E fez graduação em música também Né, Joyce? Isso Eu fiz faculdade de música Em Londrina Fiz piano Desde criança Me formei Em Carlos Gomes de Marília É... E depois busquei especialização Nos Estados Unidos Né? Estudei dança Teatro Canto Isso É... Realmente eu tenho essa preocupação Eu sempre trabalhei Com crianças Com educação musical Em colégio e tal Hoje em dia não dou mais aula Só canto Tem um show infantil Que eu faço Um musical infantil Que é um trabalho Que eu tenho Começado esse ano Agora Que a gente estreou em fevereiro É... Tenho assim Essa preocupação Com o cuidado Com... Com a nossa cultura mesmo Com o fazer artístico De qualidade Né? E... Nós precisamos disso Nós precisamos disso Enquanto brasileiros Né, Joyce? Sim Eu sinto que é assim Eu tento pensar sempre Estou fazendo a minha parte E sinto que Apesar Né? Que eu falei desse cenário Que hoje em dia Não é tão mais o samba Mas eu particularmente Estou muito contente Por estar formando O meu público E cada vez mais Tendo Né? Shows Estou viajando bastante Agora estou viajando No Brasil Falei que esse ano Eu falei Viajei muito Ano passado na Europa E esse ano Eu quero viajar no Brasil Né? Quero fazer shows Então A gente está aproveitando Depois de Recife Vou fazer show No Teatro de Parnamirim No dia 29 Sim No dia 30 Em Salvador No Café Teatro Rubi Muito legal Então Uma mini turnê Pelo Nordeste Depois do Recife Tem Rio de Janeiro Depois tem Belo Horizonte Então Estamos divulgando Estamos difundindo A música brasileira Né? De qualidade Que é o que eu acredito Assim Os músicos que trabalham Com mim Estão excelentes Estou com um trio Excelente É Então a gente prima Muito por isso Né? Pela qualidade Pelo espetáculo Né? Pra que as pessoas Tentem As pessoas saiam Dali As que já gostam Do estilo Saiam felizes E as que não gostam Saiam dizendo Que é o que geralmente Acontece Nossa Eu não gostava De samba Mas depois que eu ouvi Esse show Eu adorei Que bom Que legal Então Que isso nos deixa Muito feliz Joyce Então Terça-feira Joyce Cândido Terça-feira Oito da noite Na Caixa Cultural Seja muito bem-vinda Um ótimo show Viu Joyce Muito obrigada Um grande abraço Pra vocês A todos os ouvintes Espero por vocês Na Caixa Cultural Na terça-feira Olha aí então Joyce Cândido Vamos ouvi-la 11h46 O samba de qualidade Aqui no movimento Quando nada mais restar Da dor Da desilusão Quando o tempo virar mar E o mar virar canção Quando a esperança chegar Anunciando prazer Quando parar de amargar Cada gole que beber Quando a alegria voltar Eu largo da solidão E deixo você entrar Mas hoje não Quando nada mais restar Da dor Da desilusão Quando o tempo virar mar E o mar virar canção Quando a esperança chegar Quando a esperança chegar Anunciando prazer Quando parar de amargar Cada gole que beber Quando a alegria voltar Eu largo da solidão E deixo você entrar Mas hoje não Ainda tenho no olhar A tristeza de um rio Que o seu foi Meu coração machucado Só quero esquecer O que é o amor Mas gosto de acreditar Que tudo tem um porquê E o que acontece Se tiver que acontecer E o que acontece Se tiver que acontecer E o que acontece Se tiver que acontecer Quando nada mais repart Da dor Da desilusão Quando o tempo virar mar E o mar virar canção Quando a esperança chegar Anunciando prazer Quando parar de amargar Cada gole que beber Quando a alegria voltar Eu largo da solidão E deixo você entrar Mas hoje não Ainda tenho no olhar A tristeza de um rio Que o seu foi Meu coração machucado Só quero esquecer O que é o amor Mas gosto de acreditar Que tudo tem um porquê E o que acontece Se tiver que acontecer E o que acontece Se tiver que acontecer E o que acontece Se tiver que acontecer É o que acontece E o que acontece